Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estamos aqui próximo a SP304, o tempo está fechado, está garoando, como se posso falar, uma garoa fina e calma. E o trânsito também na SP304 está desta forma, nesta manhã. E aqui, só pra relembrar também, ainda a ponte permanece interditada. Olha o tempo como está. A SP304 no quilômetro 140AB. Mostrar um outro ponto aqui também, pra quem vem de Americana. Até Piracicaba. Tá, pra ver. O movimento é maior, sentido Santa Bárbara, Piracicaba. Como pode observar aqui. A você aí, se tiver alguma sugestão de pauta, reivindicação, né? Elogio, estamos aí, vamos até você, né? Reportar o assunto, né? Do dia a dia. Só acompanhar o portal SB Notícias e a Rádio Brasil. E em breve também, a Rádio Brasil passará a 81.9 FM, pra você. Pra ficar mais ligadinho. Mas pode observar aqui, ó, o movimento como está. Do lado sentido Santa Bárbara, sentido Piracicaba. Tá bem maior. Olha. Acompanhe conosco ao vivo, né? Mais detalhe, acompanhe no portal SB Notícias. Obrigado.